Oi galera, hoje resolvi pintar algumas flores coloridas, bem simples e alegres, ó, eu já adiantei uma florzinha dessa, falta o restante e vou dar continuidade para mostrar para vocês como eu faço a minha pintura simples em tecido. Essa cor aqui eu usei a púrpura, ó, essa aqui é a púrpura, a parte do meio aqui eu usei o amarelo ouro, essa parte escura aqui eu usei o sépia, ó, o branco, o verde aqui, a folhinha eu usei o verde oliva e assim eu vou dar continuidade, aqui no sombreado, aqui ó, esfumacei com amarelo, amarelo pele, só para dar uma adiantada. E aqui, essa outra florzinha aqui, eu vou querer ela de azul, eu quero azul pele. aliás, turquesa, porque o nome tá cortado, tá apagado, azul turquesa. Então, eu vou adiantar, vou preencher as folhazinhas com esse azul turquesa, ó, vou preencher e vou puxando ela, ó. Você pode escolher o risco de sua preferência ou você tira da internet ou em revista. Esse aqui eu usei a mão livre. E aí Amém. Amém. Limpo o pincel e vou fazer as pétalas com o branco. E vai esfumaçando de baixo para cima, de cima para baixo, você vai puxando para o centro. Amém. 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 Amém.